O que é que foi? Não. É. Sobre o quê? Bom, sobre nós dois. Disse que eu tenho que tomar uma decisão. Ou o César, ou ele. Porque do jeito que estamos, não podemos continuar. Enfim. Eu acho que ele tem razão, Adriana. É. Com certeza. Olha, você não pode ficar nessa indecisão. E me perdoa, mas eu acho que é importante você tomar essa decisão o mais rápido possível, Adriana. Ai, na... Ai, o quê? Não, peraí, peraí, peraí. Eu amo o Matias, tenho certeza. Tá? Mas o César... O César, eu não sei. Ai, ele me provoca alguma coisa. Como ele não vai provocar sempre todo bonitão, amiga? É claro que ele vai provocar alguma coisa. Eu entendo, mas tem que decidir, Adriana. É bem como o Matias disse. Não pode ficar assim indecisa pra sempre. Não, senhora. Ai, eu sei. Você sabe. Eu já sei. Mas como é difícil, às vezes, tomar a decisão correta, não é? Ai, Renata, eu tô com medo. Eu tô com muito medo de me enganar. Eu não sei de escolher mal. Ai, você vem falar sobre isso justo comigo? É. É? Exatamente. Às vezes é tão difícil tomar uma decisão. Eu sinto que o mais difícil na vida, Adriana, é abrir mão, deixar ir. Olha só. Por exemplo, hoje voltou a acontecer. Eu tinha total certeza, eu tinha decidido esquecer o Jerônimo. E o que aconteceu? Ele voltou a mexer comigo, simples assim. Ué, mas por quê? Você sabia que foi ele que foi o Jerônimo que emprestou o dinheiro do próprio bolso pra empresa Monterrubio? Aham. E não vai cobrar nenhum juro. Não, não acredito. Acredito. É. E ainda por cima, ontem à noite eu sonhei com ele. Mas não foi um sonho, Adriana, foi um pesadelo. Sonhei que ele tava se casando com aquela médica, com a Marina. Ai, Renata. Eu não quero que ele se case com outra mulher, Adriana. Não. Tá vendo? Ai. E quando sonha com alguém que pra você é especial, significa que essa pessoa precisa da sua ajuda ou quer saber de você. É? Não inventa, Adriana, por favor. Não, eu não tô inventando. Tá dizendo aqui. Uhum. Esse livro de signos e significados esotéricos diz isso. E o que mais diz aí? Peraí, deixa eu acabar de ler. Anda, é rápido, Adriana. Tá, tá, tá. Peraí, peraí, peraí. Também diz que essa pessoa com quem você sonhou também está pensando em você. Mas, peraí, você disse que sonhou com o Jerônimo casando com a Marina, não é? É, mas não foi um sonho, Adriana. Foi um pesadelo. Você entende a diferença? Sonho, pesadelo, pesadelo. Sim, sim, peraí, peraí. Não vai gostar do que diz aqui. Por quê? Sonhar com o próprio casamento ou com quem você ama também pode ser premonição de morte. Não. Adriana, por que você tá me dizendo um absurdo desse? Não, eu só tô repetindo o que diz aqui, Renata. Ai, que inconsequente você... Eu não tô dizendo que é uma coisa definitiva. É uma interpretação. Peraí, Adriana, sabe o que acontece com isso? Você me faz duvidar, me angustia. Não. Perdão, não. O que se isso acontecer? Não, não. Ai, não vai acontecer nada. Eu vou ligar a boca pra ele, porque eu não vou ficar com essa dúvida nem com esse pressentimento. É, fala com ele. Por favor, deixe o seu recado. Mais tarde eu entrarei em contato. O que que foi? caiu na caixa postal. E eu não quis deixar recado, porque ele... Ai, mas eu também. Por que que eu te escuto, hein, Adriana? Pelo amor de Deus. Não, para. Ai, só você pra acreditar nisso. É, eu vou ler o tarô. É, eu vou ler o tarô. É um pouco mais preciso. Anda, Lê. Deixa eu ler que a gente vai saber. Peraí. Uma ligação perdida da Renata? Renata, só porque caiu na caixa postal não quer dizer que aconteceu alguma coisa ruim. Não, né? Não. Não. Vai ver, ele tava em algum lugar sem sinal. Eu não sei. Vai ver, ele só tava ocupado. Ou vai ver, ele não quis me atender na hora, né? Ai. Ele viu o meu nome e aí disse adeus, Renata. Adeus, tá? Olha aí, já começou a pensar mal, pensar besteira. Ai, perdão se eu penso mal. Quem começou? Você. Como? Com esse livro de interpretação dos sonhos. Quem interpreta isso, hein? Quem esse autor pensa que... Renata, você tá apaixonada por ele. Para. Esquece, Adriana. Esquece. Eu esqueço do que você me disse, eu esqueço o Jerônimo e vou até tomar uma medida extrema. Tá vendo esse botão? Tô. O que ele diz? Apagar. E olha só, eu vou apagar. Adeus. Estranho, a ligação não completa. Por que será? Será que o telefone dele tá com problema? Bom, não importa. Amanhã eu ligo pro Augusto. Eu tenho que agradecer o mínimo que eu posso fazer. Já apaguei seu número, Jerônimo. Já apaguei. Alô? Renata? Sim, sou eu. Oi. É que eu vi uma ligação sua e tô retornando. Você quer alguma coisa? Eu... Eu te liguei. É que eu fui hoje ao banco e me disseram que você não vai cobrar os juros pelo empréstimo que fez e... E eu quero te dizer que não, que não precisa. Nós vamos pagar tudo o que devemos. Espera aí, Renata. Esse empréstimo não vai ter juros de nenhum tipo. Por isso, por favor, esquece. Eu só vou receber o dinheiro que eu emprestei, nem um centavo a mais. Não, não, não. De maneira nenhuma. Eu... Por favor, Renata. Era só isso que você tinha pra dizer? Não. Não, olha... É que é uma besteira. Não, não. Por favor, me conta. Eu acho que eu vou parecer uma boba, mas... Mas é que eu acabei sonhando com você. Eu... Sonhei que você casou com a Marina. Então... A Adriana me disse que quando a gente sonha com um casamento, pode ser morte, e eu quero saber se você está bem. O quê? Se importaria se alguma coisa me acontecesse? Independentemente das coisas não terem dado certo pra gente, Jerônimo... Você me importa. Olha, eu sou uma Renata antes e depois de você. E apesar de tudo o que eu te fiz sofrer? Apesar de tudo. Sei. Eu também sou um Jerônimo antes e depois de você. Eu espero que o Jerônimo depois de mim seja muito... Seja muito feliz. A Renata de depois não está ao meu lado. Mas eu teria adorado que a Renata de antes tivesse encontrado a felicidade comigo. E mesmo sendo o culpado pelas suas lágrimas... Eu lamento profundamente que tenha sido assim. E mesmo que eu 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 tenha sido assim. Obrigado.